São 11 horas e 46 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos falar do Avancar? O Avancar é um cartão de antecipação salarial, com ele você pode antecipar até 20% do seu salário todos os meses, usa 20% do seu salário antecipados e sabe o que é melhor? Você não paga juros, olha, hoje é dia 24 de março, muita gente já está sem a babita do mês, não tem dinheiro para comprar, fazer aquele supermercado, não se preocupa que o Avancar resolve o seu problema. No Avancar tem uma rede de estabelecimentos enorme, ilimitada para você que tem do outro lado, então você pode abastecer o seu veículo, abastecer sua moto, comprar no mercadinho lá no canto da sua esquina, comprar em grandes supermercados como é aquele que tem ali na Estrada do Turismo, Expresso Tarumã, então todos esses estabelecimentos já aceitam o cartão Avancar. Sabe onde que aceita o Avancar também? Nem te conto, eu fui arrumar meu cabelo lá no Gata Pintada no Parque 10, sabe por quê? Porque Salão de Beleza também aceita cartão Avancar. Não acredita não? Eu vou te provar, roda aí. Adorei, Rãs, ficou ótimo! Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em Salão de Beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E você que está aí do outro lado não sabe onde aceita o cartão Avancar? Você vai entrar no site Prover Cartões, sem o acento, tá gente? Provercartões.com.br. Lá tem uma lista dos estabelecimentos que aceitam o cartão Avancar. Então você que é funcionário público, pegou o seu cartão nas unidades da Suzana, da Secretaria Estadual de Saúde, hoje a Carol não está aqui, porque hoje não tem expediente, né? Nas unidades, só urgência e emergência. Mas você que conseguiu pegar o seu cartão, pegue e desbloqueie. Desbloqueou? Vai lá no ProverCartões.com.br e consulta redes de estabelecimentos que aceitam o cartão Avancar. Fique ligado e se ligue no cartão Avancar. Desbloqueie, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Walter, é com você. E agora vamos falar de polícia. É que a reconstituição de um crime que aconteceu em fevereiro, lá no bairro do Puraquequara. Hoje a Polícia Civil fez a reconstituição desse crime e o nosso repórter Danilo Alves foi até lá e vai trazer os detalhes pra gente. Bom, esse homicídio é relacionado a questões políticas. O nome da vítima é Alexandre César Ferreira Gomes, ele tinha 33 anos, ele foi morto no dia 2 de fevereiro. Ele saía de casa, avisou a família que ia resolver alguns problemas lá no bairro da Raiz, além da Avenida Castelo Branco, quando foi sequestrado e trazido aqui para essa área. O que acontece é o seguinte, hoje os policiais resolveram fazer essa reconstituição para saber melhores detalhes em relação a toda a logística. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre essa reconstituição é o delegado Ivo Martins. O delegado hoje foi trazido uma testemunha que ouviu alguns disparos. O que foi que deu pra gente, pra polícia, tentar elucidar esse caso? Essa testemunha é uma moradora aqui das cercanias que conhece o local, que estava indo pra cidade no dia dos fatos e ao passar por esse local ele viu uma cobra, algo luminoso, atravessando a rua e resolveu parar pra ver o que é. E estava junto com o filho dele, adentrou para o meio do mato, quando estava fazendo as buscas atrás do animal, ele ouviu um disparo, um estampido. E saiu de dentro do mato para verificar do que se tratava e localizou o veículo, um veículo alto, segundo ele fala, não sabendo precisar, não sabendo descrever o veículo. Um veículo alto que saiu em alta velocidade em direção ao Puraquecuara, não sabendo precisar quantas pessoas, a placa e a cor, como eu falei. E foi embora. E no dia seguinte voltou pra poder procurar o animal, de fato, achou o animal, a gente tem até foto, vai disponibilizar pra vocês no momento oportuno. Muito obrigado, delegado. Então a reconstituição continua aqui no Puraquecuara, aqui à Avenida Oitiz, próximo aqui à Vila do Puraquecuara, onde foi que o crime aconteceu. E vamos esperar aí os próximos episódios para ver se realmente há esse caso, que foi um caso que realmente deu muita repercussão, causou muita comoção a todas as questões políticas que o Alexandre era envolvido. Vamos ver se finalmente é elucidado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá aí então a delegacia especializada em homicídios e sequestros, fazendo mais esse trabalho, né? Fazendo ali a reconstituição e ainda continuando no tema polícia, falando de polícia, é com você, Márcia Lasmar. São 11 horas e 51 minutos, a gente vai trazer agora um vídeo pra você. Presta atenção nisso que a gente vai trazer pra você. Dois homens armados ainda não identificados, identificados e entraram em uma loja na Cidade Nova, uma distribuidora, renderam funcionários e assaltaram. A distribuidora fica na Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte da capital. Você confere na imagem que chega o primeiro assaltante com um boné vermelho, avisa a funcionária, guarda a arma, esconde a arma, já manda a funcionária ficar quieta. A funcionária imediatamente não reage, certíssima, não tem que reagir. Ele vai lá fora, avisa o outro comparsa dele, o comparsa dele vai chegar agora, você vê que tem um cliente na loja, ele chega, rende o cliente, rende a funcionária, mostra que está armado, recolhe todo mundo, o cliente vai pro chão, a funcionária também, sem reagir, ótimo, é isso mesmo, não tem que reagir. Você confere aí no dia que está ali no vídeo, no canto superior, foi no dia 23 de março, foi ontem, minha gente, por falta de 11 horas, programa no ar e esse assalto acontecendo. Pega o dinheiro ali do cliente, tentam acho que roubar celular, está pegando o celular, está pegando o dinheiro do cliente. A polícia não divulgou se da loja foi roubado algum dinheiro, algum pertence, não informou isso, mas a gente vê nitidamente que ele está roubando o cliente, vai embora, está ali ó, ele pega as coisas e vai embora, sai e vai embora. Aí você está vendo o momento em que chega o primeiro comparsa, de novo a gente está colocando para você, porque é importante que a polícia ainda não identificou. Olha, ele mostra a arma, guarda a arma de volta na cintura, já rende a funcionária, você vê que ele teve o cuidado de entrar de boné, mas o outro não entrou de boné. O outro não entrou de boné, dá para identificar o outro, dá para identificar o outro funcionário, o outro ladrão, o outro assaltante. A polícia ainda não tem a identificação desses dois. Cris, tenta achar um momento em que dá para ver bem o rosto dele, se achar um, acha o outro. E aí você pode congelar a imagem, tenta ver se você consegue aí, que a imagem está meio ruim, a imagem que foi fornecida está com umas falhas assim, né, está picotando bastante. Mas você que está aí do outro lado, que sabe quem são essas pessoas, que conhece esses dois indivíduos, você tem como identificar. Você que já usiu na rua, que de repente é vizinho, que é parente, tem como identificar. Você que é contra a criminalidade, que é contra assalto, que é a favor de quem trabalha, que é a favor de quem junta, que é a favor de quem está aí trabalhando honestamente, pode identificar essas duas pessoas e mandar o telefone e ligar para o 181 e denunciar. E não foi só isso não, viu? A gente sai lá da zona norte da cidade, olha, você está acompanhando aí? A gente sai da zona norte da cidade, que foi onde aconteceu esse assalto, lá numa distribuidora da zona norte, da Max Teixeira, e vai lá para a zona sul, vai lá para o Japinho, onde outra câmera de vigilância também flagrou o momento exato que uma mulher é assaltada. Presta atenção, ela está com o celular no ouvido, chegou o assaltante com uma faca, puxa o celular da mão dela e ela meio assim em ação, volta para o mesmo lugar, olha ao redor, não sabe o que está acontecendo bem, você sabe que levaram o celular dela. Olha a faca, olha aí a faca, ó. Puxou o celular. Esse vídeo, você que está aí do outro lado acompanhando, esse vídeo ele foi mandado para a gente pelo WhatsApp, foi o nosso canal de denúncia, você que está aí do outro lado, que acompanha as denúncias pelo nosso programa da comunidade e também faz a sua denúncia. Cris, eu quero que você repita, por favor, essa imagem, mas que você congele a imagem para ver se a gente consegue identificar o veículo e a pessoa. Olha aí, para a imagem aí, está ótimo. A gente vê, olha, você que está aí do outro lado, quando uma pessoa está roubando o celular, roubando carteira, roubando essas pequenas coisas, esses pequenos pertences das pessoas, isso normalmente é dinheiro fácil, dinheiro rápido, que essas pessoas querem fazer para usar droga. Olha aí, lá vem o homem de sandália, a gente vê que não é um jovem, não é um homem muito velho, aí ele chega, aborda a mulher que está no telefone, aborda a mulher que está no telefone e aí, você está vendo aí imagens que usa óculos, né Cris? Olha, me corrija aí que você está com a imagem melhor, usa óculos, toma o celular da mão da mulher, toma o celular da mão da mulher e vai embora. Agora, esses pequenos assaltos nada mais é, nada mais são do que assaltos. E aí o Ivan está me dizendo aqui, que a gente está recebendo muita denúncia do WhatsApp, reclamando justamente dessa área da Zona Sul, é Japiim, Petrópolis e Raiz. Esse veículo, esse carro que você está acompanhando nas imagens, esse assaltante, junto com, claro, que está conduzindo o veículo, eles estão praticando assaltos nesses três bairros, na Zona Sul da cidade. E nós temos que lembrar também, você que está aí do outro lado, do assalto que teve em Petrópolis, onde uma mulher foi baleada na cabeça, estava do lado de fora esperando a pizza chegar, falando ao celular, chegou um homem numa moto e roubou o celular dela. O que a gente pode tirar dessa situação até que a polícia consiga, enfim, tirar essas pessoas que cometem esses pequenos assaltos aí na rua? Não, não se arrisque, não se coloque numa situação em que você está com o celular. O Walter está aqui do lado, a gente estava conversando sobre isso, né, Walter? A gente estava falando justamente dessa cautela que se tem que ter, né? De não ficar falando ao celular em via pública, porque pode ser assaltado, né, Walter? Exatamente, Márcio. O que a gente vê as pessoas, às vezes, em lugares isolados, né, em lugares escuros e mesmo assim elas ficam tão distraídas, né, entretidas ali, às vezes mexendo no WhatsApp, falando com uma outra pessoa e não percebe que ela está num local isolada, né, está num local às vezes sem iluminação, sem a mínima segurança, às vezes não passa. Eu canso de ver, eu moro ali próximo à Bola da Suframa e tem um trecho ali da Bola da Suframa a uma escola que fica ali próximo ao Hospital Adventista, então aquela área ali é muito isolada e eu vejo jovens ali com cabeça olhando para o chão, olhando para o celular e terminam que não percebem o perigo que elas estão passando. É claro, cidadão de bem, cidadão precisa, trabalha para ter o seu objeto, né, compra o seu objeto com tanta dificuldade, né, com tanto, com tanto sacrifício. Aí vem a pessoa super mal intencionada, né, Márcia, e termina levando ali tão fácil a impressão de dar. E olha só, Valter, é importante você passar para mim que eu quero mostrar para você o perigo. Essas pessoas que estão cometendo esses assaltos, querem fazer dinheiro rápido, elas estão numa crise de abstinência, porque não tenho dúvidas que tem envolvimento com o uso de drogas. O uso de drogas. Essa pessoa que acabou de tentar, que acabou de roubar essa mulher aí, que foi ontem às três horas da tarde, ela está querendo usar drogas. Então ela rouba esses celulares para poder fazer droga. Agora você vê que ele sai do carro com a faca em uma posição, muda a faca de posição, que é justamente para agredir a mulher. Olha, você que está aí, olha, esse é o momento. Olha como ele vira a faca. Você viu aí? Ele vira a faca, que é justamente nesse momento que ele está irritado, está com crise de abstinência, para matar uma pessoa e cometer um latrocínio é rápido. Infelizmente, é rápido. Então como é que a gente pode se prevenir? Quem anda de ônibus, quem está andando aí por uma rua deserta, como o Valter muito bem o disse, tente andar sem cordão, tire anéis, tire aliança, não fica no WhatsApp na hora que estiver trafegando pela rua, não fica no WhatsApp num ponto de ônibus onde não tem mais ninguém, porque você vai ser uma presa fácil. E outra, se por acaso você vacilou, dá no telefone, entrega o telefone, entrega. Porque você tem uma vida inteira pela frente. Essas pessoas aqui que fazem crimes têm uma vida curta. Dali para morrer é rápido, porque infelizmente eles acabam aí morrendo dentro da criminalidade. E você que é trabalhador tem uma vida longa e Deus dá em dobro. Então se esperta, não fica andando com celular, com joias por aí não, porque você corre o sério risco de ser assaltado. Valter Frota. Pois é, Marcelo Asmã, agora de Manaus, vamos para a terra Tupinabarana, lá em Parintins, porque o nosso repórter, o nosso apresentador do agora lá de Parintins, Tadeu de Souza, está trazendo aí que a justiça, né, que fizeram uma manifestação em apoio ao Sérgio Moro, lá na cidade de Parintins. Vamos ver. O nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana vem direto do Fórum Vidal Pessoa. Ontem aconteceu uma manifestação em apoio ao juiz Sérgio Moro. Na tela do agora. Todos os funcionários do Fórum de Justiça Vidal Pessoa em Parintins participaram na manhã de ontem de uma manifestação de apoio ao juiz Sérgio Moro. O ato foi comandado pelo diretor do Fórum, o juiz André Campos, que disse que a manifestação foi a partidária. Segundo o diretor, em todas as comarcas do estado do Amazonas, na manhã de ontem, aconteceram manifestações de apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo juiz Sérgio Moro. A nossa manifestação, ela não apoia e nem repudia nenhum partido, nenhum político e nenhum cidadão. O que nós queremos é uma justiça livre para que exerça a sua função de dizer o direito de acordo com o que constam dos autos e não compor influências, que não sofra nenhum tipo de influência nas suas decisões. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Bom trabalho, boa tarde para vocês aí em Parintim. São 12 horas e 1 minuto. Agora eu vou chamar mais uma dica da Márcia Lasmar com você. Pois é, você pode ligar e participar aqui do nosso programa, nosso telefone, nosso WhatsApp, que está aí, é o 991-5379-59. Mande a sua mensagem, mande o seu recado, né? Denúncias também chegam pelo nosso WhatsApp, né? O WhatsApp que é o nosso canal de informação. Mudando de assunto, tem dica da Márcia. Com você, Márcia. Deixa comigo, Walter. Você que tem do outro lado, para o que você está fazendo para prestar atenção, hein? Clotrimix Creme. O tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, volto contigo. Valeu, Marcelo Asmar. Boa volta aqui comigo mesmo. São 12h03. Olha aí, tem promoção no ar para você daí de casa. Nossa, é o nosso Agora Premiado. Ligue, ligue para a gente. Olha só. Telefone 3307-3951 ou 3307-3952. É só ligar na hora que você participa e aí você vai dizer na OCA. Viu, gente? Olha só a dica que eu vou dar para você. O diretor acabou de me falar aqui que eu não poderia dar dica assim muito fácil não, né? Mas já que você sempre está aqui com a gente participando, na hora que você ligar aqui para a gente, vai ter que dizer na OCA mais feliz. Assim, bem para cima mesmo. Na OCA, tem que dizer. Só mais essa dica, tá bom? Ligue agora, ligue agora para participar. Aqui no convite está o almoço, mas pode ser um almoço, pode ser um jantar. E aí você vai levar o seu amigo, o seu amigo, o namorado, o namorado, o casal, né? O casal, para festejar lá no NaOCA, esse parceirão que mandou mais esse convite no valor de 150 reais. E nós estamos aqui, ó, esperando por você, para que você participe. Hora certa em Manaus? São 12h04. Bom almoço a todos aí de casa. Vamos lá, Marcelo Asmar. Vamos festejar juntos aqui. Eu vou chegar, eu vou chegar. Toda a elegância de Marcelo Asmar. Eu vou chegar, que eu não posso deixar passar não, porque o pessoal em casa está se perguntando que perulito é esse aqui em cima, né? Deixa eu puxar para você aqui. Me dá aqui. Ó, eu vou explicar para você, minha gente. Olha só, o Nunes Filho, que é amigo nosso do coração, você já sabe, né? Sabe o que é o Nunes Filho? É um cantor que sopa pelas paredes, né? Só pelas paredes. Estou subindo pelas paredes. Como é que ele faz? Faz aí? Estou subindo pelas paredes. Ele é o Silgami, assim, com a mãozinha assim. Ele bota as pernas assim, ele bate o negócio assim, faz o negócio mesmo. Está aparecendo por causa do bopão ainda bem, porque tu fez tudo errado. Está aqui, faz certo é ele. Sai daí. A gente nunca consegue dar aquele passeio do Nunes Filho. Olha aí, olha aí. Olha só. Não, né? Aquela da subindo pelas paredes, tem aí, Ricardo? É, o que a gente está fazendo aqui, minha gente, só que não está aparecendo. É. É assim, né? Ah, verdade. É um negócio assim. E o Nunes Filho, ele tem uma característica excepcional, Walter. Olha só, toda vez que ele vem aqui, ele dá um bombonzinho para a gente. Que coisa meiga, né, Marcos? Normalmente ele dá aquele bombonzinho formado de coração, uma coisa bem romântica, tipo agora vai, ele dá. Hoje ele trouxe um pirulito, porque ele quer que a gente fale que hoje ele vai estar no bar Ferro de Engomar a partir de meia noite. O Ferro de Engomar fica lá no Lírio do Vale, em frente à garagem Via Verde, antiga garagem de ônibus, dos ônibus Manauara. E ele é organizado, viu? Ele entrega para a gente. Ele não vai passar roupa não, né? Não vai, ele vai engomar na música. É, na música. E ele deixa aqui, ó, inclusive com autógrafo, ele entrega para a gente. A coisa é organizada, né? Ele é um marqueteiro próprio, né? Um marqueteiro. Das causas próprias, né? E ele chega aqui e tal, e deixa para a gente pirulito e tal. Pois é, então hoje, no Ferro de Engomar, Nunes Filho dançando o... Faz aí, Paulo. Tô subindo pelas paredes de prazer. Ainda bem que não vem todo dia trazer um bombonzinho, você vai encher a massa de verme. Olha, como é que é, meu? Se ele trouxer um bombonzinho todo dia, você vai ficar cheia de verme. Não, eu vou ficar glicosada. Eu vou engordar. Eu não vou ficar, não. Ei, garoto. Eu vou avisar para você que a minha comida é organizada. Eu tomo bebedazol e segnidazol sempre para não ter verme. Vou logo avisando. São 12h06, você que está aí do outro lado. Sabe que tem gente que nessa época do ano não come bombom, de jeito nenhum. Está na fase do sacrifício por causa da Semana Santa. Tem gente que não come chocolate, não come doce, não come nada. E hoje é quinta-feira santa. Está ouvindo Dona Áurea Maria, Dona Sheila Loureiro. Olha aí, aí na casa do ano. Tem gente que não come. A Sheila agora está malhando direto. Ela está mantendo aí esse regime. Sheila é esposa, digníssima dele. E Áurea Maria é filhota. É, acompanha também a mãe na malhação. Olha aí, o tumalha agora. O malho, o talher. Está malhando só a cabeça agoniada aqui, né? Então, nesse ritmo aí de quinta-feira santa, sexta-feira santa, são 12h07min. Ainda nesta edição do programa da Comunidade, tem dicas sobre esse período e compra de peixes, né? Mais barato. Compra de peixes mais barato. Seu Fred, que vem agora? Não, é daqui a pouco o depósito do intervalo. E vai ser ele que vai trazer para a gente, sim, as informações sobre o mercado. Onde é que ele está mesmo, Walter? Na Manaus Moderna, né? Na Manaus Moderna. A Feira da Manaus Moderna trazendo essas dicas, essas informações sobre o peixe. tudo o que tem por lá. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto